A Bíblia narrada pelo ancião Irmão Isaías de Francisco Morato da Comunidade Cristã no Brasil Livro de Êxodo capítulo 5 Se você está gostando dessas narrações, compartilhe com mais pessoas Se inscreva no canal, isso ajuda o nosso trabalho chegar a mais pessoas Deixa nos comentários o que você está achando e dos capítulos quais você já participou E depois foram Moisés e Araão e disseram ao rei faraó do Egito Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Deixa o meu povo ir Para que celebre uma festa no deserto Ei faraó Deus de Israel Nos ordenou a chegar até aqui e falar contigo Deixa o meu povo Ir Para que celebre uma festa Lá no deserto O Deus de Araão, Isaque e Jacó Falou com meu irmão Moisés Mas Faraó disse Moisés Quem é o Senhor Cujo a voz Eu ouvirei Para deixar Esse povinho de Israel ir Não conheço esse Senhor E nem Tampouco Deixarei Este povo de Israel Sair daqui E eles disseram Ó rei O Deus dos Hebreus Nos encontrou Portanto Deixa-nos agora ir Para o caminho De três dias Até o deserto Para que nós Ofereçamos Sacrifício Ao nosso Senhor E ele não venha Sobre nós Com Pestilências Cheio De pestes Ou Traga para nós A espada Então Disse o rei Do Egito Faraó Para Moisés E Arão Porque Fazeis Cessar O povo Dos seus Trabalhos Moisés Ide As vossas Cargas Faz Esse povo Ir trabalhar Moisés Eis que o povo Da terra Já é muito E Vós Os fazeis Abandonar O seu trabalho Ah Moisés Ah Moisés Arão Manda este povo Voltar Os seus compromissos Portanto Deu ordem Deu ordem Deu ordem O rei Faraó Rei do Egito Naquele 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 mesmo Dia Aos exaltores Do povo Do povo Do povo Aos seus Oficiais Dizendo Homens Homens Daqui Em diante Em diante Não Tornareis Mais Palha Para eles Faz Eles E buscar A palha E também Fazer o tijolo Eu quero Que eles Dê conta De fazer Os tijolos Da mesma Quantia Do que Fizeram Ontem Portanto Ontem Vocês Trouxeram A palha Hoje Eles Vão buscar A palha E fazer O tijolo Colocando Na mesma Medida E mesma Quantia Esses Homens Estão Muito Folgado Estão Tão Tranquilo Que estão Clamando Um Deus Dizendo Que é Para Sacrificar Lá No Meio Do Deserto Agrava-se O serviço Sobre Eles Coloque Serviço Para esses Homens Trabalhar Para que Eles Se Ocupem E que Não Confie Nessas Palavras Mentirosas De Moisés E Seu Irmão Arão Então Saíram Os Exaltores Do Povo Para Fazer Os Seus Ofícios Os Oficiais E Falaram Ao Povo Dizendo Povo Assim Diz O Rei Faraó O Rei Do Egito E Não Vos Darei Mais Palha Agora Vocês Mesmo Tem Que Ir Buscar Ir Tomar As Palhas Aonde Achartes Porque Nada Se Diminuirá Do Vosso Serviço Então O Povo Se Espalhou Por Toda A Terra Do Egito A Colher Restolho Em Lugar De Palha E Os Exaustores Os Apertava Dizendo Acabai As Vossas Obras As Tarefas De Cada Dia Como Quando Havia Palha Vamos Vamos E Foram Açoitados Os Oficiais Dos Filhos De Israel E Os Exaustores De Paraó Tinham Posto Sobre Eles Dizendo Oficial Por 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 Não Acabaste As Vossas Tarefas Ontem E Hoje Fazendo Tijolos Como Antes Vamos Põe Esse Povo Para Trabalhar O Oficiais Oficiais Pelo Que Se Foram Os Oficiais Do Filho De Israel E Clamaram Ao Rei Faraó Dizendo Meu Rei Faraó Por Que Está Fazendo Isto Com Os Teus Servos Não Nos Dá Mais Palha Aos Teus Servos Ó Rei Dizem Nos Dizem Nos Por Favor Fazem Tijolos E Eis Que Os Teus Servos São Açoitados Por O Teu Povo Não Tem Culpa Senhor Mas O Rei Faraó Rei Do Egito Disse Para Eles Vós São Todos Ociosos Vós Sou Ociosos Por Isso Vamos Sacrificar O Nosso Deus Lá Nas Terras Do Nosso Deus E Depois Agora Trabalhai Vai A Juntar Palhas Porém Não Se Não se Vos Dará Contudo Dareis A Conta Do Mesmo Contigo Dos Tijolos Então Então Oficiais Dos Filhos De Israel Vieram-se Em Aflição Por Quanto Se Dizia Nada Nada Diminuirês De Vossos Tijolos Da Tarefa Do Dia Do Seu Dia Só Aumentará Então Encontraram Moisés E Arão Que Estavam De Frente Deles Quando Saíram Do Palácio Do Faraó E Disseram Lhe A Moisés E Arão Moisés Oh Moisés O Senhor Atente Sobre Vós E Julgue Isso Por Quanto Fizeste O Nosso Cheiro Repelente Diante Do Rei Faraó E Diante Dos Teus Servos Dando-lhe A Espada Nas Mãos Para Nos Matar Moisés Então Moisés Tornou Ao Senhor E Disse Se Senhor Senhor Porque Fizeste Mal A Este Povo Senhor Porque Me Enviaste Até Aqui No Egito Porque Desde Que Eu Entrei Até O Palácio De Faraó Para Falar Em Teu Nome Ele Ele Tem Maltratado Este Povo De Nenhuma Maneira Livraste O Teu Povo Senhor Fique Fique atento Até o Próximo Capítulo Do Livro De Êxodo Tornou 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 Tornou